Boa noite a todos do Movimento Salvem as Bandas. É um prazer hoje termos aqui conosco a presença do maestro Marcelo Madureira. É um colega de trabalho já há anos, que nós conhecemos. É aqui da nossa região e hoje está com o professor lá de Vitória e Espírito Santo, né? Estou trabalhando com a banda sinfônica e também na cadeira de trompete. Boa noite a todos, bem-vindo, para que nós possamos conhecer um pouco sobre a palestra de hoje, que é falar sobre a formação de bandas de música. Boa noite, Marcelo. Fique à vontade. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Então, eu quero agradecer, primeiramente, o convite ao maestro e professor Joanir, que eu sei da sua jornada, da sua carreira, acompanho e também até me espelhei muito nessa resiliência de egresso que você foi. Depois eu entrei na universidade, vim do interior, aquela coisa toda, né? Quero agradecer aí também o apoio da equipe, ao Michel, presidente da banda no sul de Minas, né? E todo o pessoal da equipe, salvem as bandas aí. Especialmente, fico muito feliz por esse trabalho, conscientização de vocês aí, de dar essa oportunidade de reflexão, de troca, né? Realmente, a gente fica feliz com tudo isso, principalmente por estar sendo convidado para poder despertar alguma contribuição aí, entendeu? Então, eu fico muito feliz e eu queria começar assim, dizendo como que é incrível pensar que Minas Gerais, que tem mais de mil bandas, né? É diante desse cenário que resgato toda a minha vivência nesse universo para estar aqui hoje, contribuindo para o movimento Salve Bandas. É um número significativo, expressivo e vai além. Durante a minha explanação, a gente vai perceber o quanto é forte Minas Gerais nesse sentido e o quanto é significativo, não só os números, mas a variedade, todo esse movimento. E não é à toa que o Salvem As Bandas saiu desse celeiro aí, não é à toa. O movimento saiu de um lugar onde realmente tem um movimento intenso. Enquanto o Michel solta aí, eu vou dizer para vocês, eu sou casado com o Mayra Belém, somos mineiros, né? E moramos aqui em Vitória. Aqui trabalho há 15 anos na Faculdade de Música do Espírito Santo. Comecei na música, aos 10 anos de idade, tocando saxônica, a verdadeira chiquinha, que vocês conhecem bem. E depois eu fui para o Piston, não foi trompete não, foi Piston. No Piston eu fiquei anos sem conhecer a trompete do Piston e me tornei mestre de banda. Mais à frente eu vou dizer até de um livro que eu quero apresentar para vocês, que classifica o mestre de banda. É multifacetado isso, mas dá uma classificação que é interessante. E eu fiquei seis anos na regência e fui buscar conhecimento e procurei ingressar na capital, no FMG, no último ano do século XX. E lá fui achando que ia lidar com as coisas que a gente já é acostumado de banda e ia desenvolver aqueles assuntos. Foi onde eu sofri um impacto muito grande com a realidade, onde fugiu totalmente do meu entendimento e onde eu coloquei uma preocupação com a relação da formação, com relação a esse contato com as bandas, tudo mais, dessa importância que é. Por quê? Depois que eu me formei, regresso como o Joani, a formação que a gente tem, a gente depara com uma grade curricular que prepara você para ser um solista. Eu entrei no trompete. Então, bacharelado em trompete, prepara você para ser solista. Oriundo daquelas conservatórios que são praticamente cópia do Conservatório de Paris, que prepara um virtuose ou que prepara um solista, que não tem mercado para isso no Brasil. A gente sabe dos problemas que tem com relação a esses egressos. Eu estou começando por aqui para vocês situarem aonde eu quero chegar, porque eu passei por todas essas questões que tive que empreender, tive que aprender, tive que pensar fora da caixa, tive que me adequar. E até hoje eu busco isso para mim e para meus alunos, porque também sou professor na Faculdade de Música para bacharelado do instrumento trompete. e sou responsável pela disciplina da banda na graduação para sopros e percussão, que são em oito períodos. E também temos lá, eu sou responsável, o maestro da Orquestra Jovem de Sopros e Percussão, que é, na verdade, nós vamos falar aqui de nomenclatura, eu vou explicar melhor, é a extensão, ou seja, são aqueles alunos que estão na faculdade, mas não fazem um curso superior. Eles estão se preparando ou então ficam só naquele curso e fazem outras coisas. Então, tem uma banda também nesse nível lá. Eu deparei que todos os meus conhecimentos, na verdade, eu vou até falar desse termo, vou repetir mais à frente, conhecimento versus aprendizado. Conhecimento, você tem uma informação, você tem aquela informação, você adquire aquela informação. aprendizado, você pega aquela informação e coloca em prática. É bem a cara de uma faculdade, de uma escola, universidade, que você tem ali uma bagagem de conhecimento, vai tendo várias facetas de conhecimento e você junta aquilo tudo para colocar em prática. Mas em prática aonde? Aonde estão as bandas das universidades? Aonde estão as orquestras para os instrumentos de sopros se praticarem? Porque a maioria das orquestras que tem nas escolas, a gente sabe que elas não conseguem atingir um número suficiente que embarca um repertório significativo para os sopros e percussão. Veja bem a importância que somos, as bandas de música. Então, a banda de música que nutre essas faculdades, a banda de música que nutre o meio profissional, o artístico, seja qual for. Você pode pegar qualquer músico famoso aí que é na área de sopros, o Raul de Souza, todos são oriundos de bandas músicas. A banda é uma escola verdadeira de formação e ela coloca o conhecimento que tem, seja limitado, o conhecimento que tem imediatamente em prática, seja na informalidade, aquilo para acontecer na execução musical. Eu deparei com todas essas questões porque o mestre de banda, inclusive no livro que eu vou apresentar para vocês aqui, esse livro, vou até comentar mais à frente desse livro, do Lélio, lá da Universidade Federal da Bahia, ele comenta dois tipos de mestres de banda e fala que tem mais tipos, é lógico, mas ele consegue fechar em dois tipos de mestres de banda. Um mestre de banda que chama de tradicional e o outro mestre de banda que chama de moderno. O que significa? O tradicional é aquele que tem que dar aula de todos os instrumentos, é aquele que de repente tem que escrever para a banda, fazer tudo para que a banda possa acontecer e ainda tem que dar as aulas e fazer a execução musical acontecer. Esse é o mestre tradicional. O mestre de banda é moderno, é aquele, geralmente, muitos desses mestres de banda estão sendo oriundos das universidades, egressas da universidade, ou então que fez algum curso que pensa assim, não, eu preciso de desenvolver mais o meu trabalho na questão musical ou algo a mais. De repente, tem alguém na banda que escreve para ele, ou ele passa a escrever, mas ele não faz uma função de dar aula de um instrumento específico, tem um professor do NAIP, que contrata um professor do NAIP, geralmente ele também tem uma remuneração, ele tem uma questão de empreendedorismo maior, ele tem mais tempo para essa questão toda, e ele está o tempo todo capacitando. Então, esse é o regente moderno. Então, é interessante colocar isso, porque eu passei por esses dois mestres de banda. Quando eu estava em Cajuru, na banda de música, eu passei exatamente por toda essa questão, de não ter um professor específico do instrumento, de nenhum instrumento, ter que dar aula para iniciante, para entrar na banda, tudo mais, e essa relação do mestre de banda tradicional. Depois, eu, aqui no Estado do Espírito Santo, quando eu vim trabalhar, trabalhar, eu deparei com um projeto música nas escolas, e fui regente de uma banda piloto, no Estadual, onde a gente tem que começar uma banda do zero, de músicos que não tinham alfabetização musical nenhuma, tal, do zero. Porém, eu tinha monitor do instrumento de clarineta, de flauta, todos os monitores, respectivamente, aula para esse pessoal, em paralela à teoria com o instrumento. Eu tinha toda essa estrutura que me caracterizou como mestre de banda moderna. Porém, entretanto, com o passar dos anos, eu assumi a banda sinfônica, na qual eu sempre fui coordenador, eu coloquei meus alunos ali para estarem no naipe, sempre toquei junto também, e passei a assumir a regência e deparei com uma situação incrível que me fez recordar e reviver toda a minha trajetória de bagagem para poder exercer uma função, mesmo dentro da universidade. Aliás, dentro da universidade, com uma banda onde tem músicos que já são preparados, que têm seu curso de harmonia, têm seu curso de percepção musical, história, têm consciência musical para fazer a música com a concepção elaborada. Eu, mesmo assim, tendo tudo isso, eu deparei com situações de gestão, na qual eu fui buscar buscar toda essa habilidade nessas duas facetas de mestre de banda. E hoje, eu falo, dentro da universidade, do curso de regência, ela não prepara o regente para ser um regente de banda sinfônica. Veja bem, veja bem o que eu estou querendo dizer. Ela está calcada, igualzinho num curso, tem muita coisa modificando ainda, mas está calcada naquele velho conservatório de fazer a formação de um maestro estereótipo, para ser um maestro de uma orquestra, para estar lá na frente e trabalhar o repertório com tudo pronto. Correto? Então, eu deparei com isso e percebi que esse tipo de maestro, ele teria muitos desafios e muitos contratempos para lidar com uma regência de banda sinfônica. E eu afirmo, a minha opinião, que o ideal de um maestro de banda sinfônica, mesmo dentro dessa concepção, ele tem que ter um quê de mestre de banda. Veja aí que eu deparei com um mestre de banda diferente. Ele tem que dialogar com toda essa questão que eu estou colocando para poder empreender, saber lidar com a direção, saber lidar com mudanças de siglas, no meu caso aqui, onde nós temos uma escola que é vinculada ao Estado, muda um partido, muda um sistema, muda a direção. Por mais que você tenha um trabalho legal, o tempo todo, você tem que estar trabalhando também uma administração com relação a tudo isso aí. Com que eu levasse, a banda se tornar uma disciplina obrigatória. A busca minha foi de tocar isso de forma permanente, para que ela fosse duradoura em todos os anos. Cada ano que tem, sai aluno, entra aluno novo, tudo mais. Isso é normal. O problema é assegurar uma estrutura. e o que a gente vê nas universidades aí, muitas, buscando essa questão que é importante e a gente tem que apoiar buscando esse contato com as bandas de música e buscando também a formação de uma banda dentro da universidade, que isso vai ser bom para as bandas, com certeza, que vai ser um caminho de via dupla e também vai ser muito bom para a realização do trabalho deles. mas existe um problema maior e no qual nós estamos com o tema na mão, que é de nomenclatura. Na verdade, o problema não é na nomenclatura, mas é no entendimento. O que somos? O que é uma banda de concerto? Existe banda de concerto? Tá. O que é uma banda de concerto? O que é uma banda sinfônica? E o que é uma banda marcial? Uma banda de música? Uma banda militar? Elas podem fazer coisas diferentes? Elas podem fazer coisas que a outra banda faz? Na minha opinião, sim, totalmente, mas para poder nos citar e a gente descorrer aqui o assunto, eu quero formalmente falar sobre esse assunto aqui agora. Então, vamos lá. Banda de música e seus significados. As bandas são organismos musicais muito antigos com relação ao bíblico publicado no Antigo Testamento. sobre as formações instrumentais de sopa e percussão. Existem instrumentos como tambores, xofar, utilizados no exército de Israel e por outros povos nos livros de Josué. Isso é tirado da Bíblia. Então, para você ver o significado que a gente tem. Eu estou apresentando aí para vocês um alvo. Esse alvo é o sucesso. Salvem as bandas. Começou Modesto. eu tive vários colegas que passaram por aqui, vários amigos que passaram por aqui e vejo o movimento de vocês. Eu tenho acompanhado e assistido também algumas lives. Esse é o sucesso. Esse é o alvo que nós, o Salvem a Banda, que eu já me incluo, está atingindo. Mas veja bem. Figura dois, por favor, Michel. Veja bem. e conseguimos atingir outras bandas que não têm o contato com o Salvem as bandas, que têm seus fazeres de uma forma que não têm, às vezes, a informação de todo um trabalho que está ocorrendo. Isso serve também para as universidades. As universidades estão em busca de acertar esse alvo, um alvo que tenha informação. Então, ainda todo mundo no alvo. Mas, Minas Gerais, de mil bandas, no cadastro da Funarte 2019, consta 803 bandas. 803 bandas. É muita banda. Por favor, Michel, solta o segundo alvo, o outro alvo, o terceiro alvo. Aonde estão essas 803 bandas? Está fora do alvo. Está fora da minha fala. Está fora do salvem as bandas. É essas bandas que a gente tem que conectar. Então, veja o tamanho do trabalho do salvem as bandas. Veja o tamanho do nosso responsabilidade. Veja que alegria de saber também que nós temos tantas... Não significa que eles estão fora de atividade, não. Isso aqui é uma mera ilustração para mostrar que eles não têm o conhecimento do que está sendo feito ou não têm conhecimento de uma conexão para serem atingidos. E o que há a desfazer? O que nós podemos fazer para atingir todo esse alvo que está aí? Que a responsabilidade não é só nossa, não. A responsabilidade é do setor público, a responsabilidade é de muitas coisas, da própria instituição formal de música, as universidades, as faculdades de música. Essa é a obrigação, sim, para atingir, dar o retorno para a sociedade, porque é aí que está todas essas bandas que não são vistas, não são vistas. No alvo está as que são vistas e são lembradas. E ainda assim a gente tem muita dificuldade e é com as dores delas que nós estamos lidando. E essas outras bandas? a proposta que seria fisicamente se olhar um alvo desse, seria de aumentar esse alvo para que todo mundo pudesse acertar nele, não é? Veja que falar assim é fácil, ilustrar assim é fácil, mas é só para ver o quanto é importante, o quanto nós somos gigantes e não temos assim, por mais que a gente fala de números, quando olha um alvo desse a gente fica assim, estarrecido. Poxa vida, isso mesmo, porque hoje mesmo, ao pesquisar sobre o nome, a nomenclatura de bandas, eu deparei com nomes diferentes que eu quero falar aqui adiante e fui pesquisar mais, puxa, tem bandas que a gente nem sabe, eu nem sabia que tinha nome de Grêmio, Grêmio, eu não sabia que tinha Grêmio, se tiver alguém aí pode postar aí a informação que eu fiquei surpreso com essa informação que a gente tem algumas bandas com nomes aqui em Minas Gerais, abrange quase todos os nomes, inclusive Filarmônica é muito usada na Bahia, que tem muitas Filarmônicas, Euterpte, Santa Cecília de Buenópolis, Euterpte de Santa Luzia, Caetanópolis, Grêmio Musical, 12 de outubro, Conselheiro Lapaete, lá também tem uma outra banda chamada União Musical, Nossa Senhora das Graças, União São Bento, São Bento, Minas Gerais, União Musical São José de Barra Longa, Agora, tem um nome, um nome especificamente muito interessante, chamado Organização Musical, Organização Musical, é o único das 803, Nossa Senhora da Conceição de Francisco do Monte, Minas Gerais é gigante em municípios, cada município tem uma banda, eu mesmo citei, que Conselheiro Lapaete, com duas, então, para você ver o cenário que nós estamos envolvidos, então, definimos banda como uma grande variedade de grupos instrumentais, no entanto, as bandas de música que tratamos referem-se aos grupos constituídos basicamente por instrumentos de sopro e percussão, nem estou classificando madeiras e metais, porque aí vai ter a especificidade ali de algumas que não tem, então, que possuem uma variedade de configurações, nós vamos saber disso aqui agora, vocês já têm o conhecimento de algumas, vamos falar, então, do aspecto em torno da definição e das questões conceituais, banda de música, vários trabalhos acadêmicos trazem a definição de bandas de música, porém, vamos aqui apoiar em um livro, o que eu já tinha apresentado para vocês, não é um trabalho acadêmico, é um livro recente de 2018 específico sobre banda de música, que foi amplamente distribuído em algumas bandas e instituições de ensino. Esse livro é recente e o Lélio, o professor Lélio, ele organizou esse livro e o nome desse livro chama Manual do Mestre de Banda, ele comenta que diferenciar os tipos de banda, de música, ainda é uma tarefa árdua para o público leigo e até mesmo para os músicos experientes aí, ainda há uma confusão nesse sentido e as bandas musicais civis brasileiras, consta que nasceu ali no século XIX, receberam diversas nominações, nas quais eu já estava falando, como Lira, Eutépte, Filarmônica, na Bahia tem várias Filarmônicas, que em Minas Gerais tem algumas, Associação, inclusive a minha chama Associação Musical Cajulense, um braço que o Maestro Marques deve estar aí nos assistindo e o seu Spala lá, o Marquinho também, que ajuda muito na banda, Sociedade, Cooperação, União, Grêmio e a ilusitada organização que eu deparei lá entre as 803, se tiver mais alguma aí que chama organização, vai aparecer, porque 803 bandas é o que está cadastrado, eu acho que passa de 1.200 bandas em Minas Gerais e é isso mesmo, essas bandas tudo aí são simplesmente conhecidas como banda de música, tudo é um sinônimo de banda de musical, esses termos citados normalmente são utilizados para denominar os grupos tradicionais de instrumentos de sopa e percussão, que ficaram conhecidos por sua forte presença nos coretos de nossas praças ao longo do século XIX e século XX, aí eu já começo a chamar a atenção de vocês, banda de coreto, banda de coreto, aí veio para mim essa, o que é uma banda de coreto, eu fui no Google também, eu fui no Google, sabe o que o Google fala, se você entrar lá, o que é banda de coreto, sabe o que ele fala, primeiramente, você tem que saber o que é coreto, que é uma pequena construção no meio de uma praça, segundo o Google, normalmente no formato redondo, protegido por grades, né, onde pequenas bandas marciais, assim, fala no Google, das cidades do interior, faziam, em parênteses, ou fazem apresentações para o público, eu achei ato falho, faziam, aí entre parênteses, ou fazem apresentações para o público, ou seja, nós estamos aí diante de uma questão que está se perdendo, os coretos, né, estão destruindo coretos, tudo mais, eu andei, inclusive, até pesquisando mais coisas aí, algumas prefeituras, fazendo, a banda da polícia militar, comemorando, acho que é 240 anos da polícia militar, lá em Poços de Caldo, eu deparei com um vídeo, eles apresentando um conserto, né, porém, no coreto, e aí que eu chamo a atenção, que eu achei muito legal isso, resgatando isso, e foi uma apresentação onde as pessoas vão para assistir, então, banda de coreto, na verdade, ali, acontece um conserto ao ar livre, é um conserto ao ar livre, então, é o que está acontecendo, na banda de coreto, as pessoas vão para assistir a banda, a apresentação para ser ouvida, como plano principal, não é entretenimento, não é para inaugurar alguma coisa, não é um desfile que também está em movimento, independente do repertório ali, apresentado, as músicas são tocadas com esse plano principal, pode-se dizer, um teatro ao ar livre, aberto, e chama a atenção dessa importância, a gente sabe que a banda de coreto, algumas classificações trazem aí, que é um grupo mais reduzido, mas dentro desse repertório tem dobrados, tem música popular, tem música, às vezes, até uma música de concerto, é bem raro ter música, como se diz, erudita, desse contexto hoje em dia, mas foi muito utilizado nesse sentido, sim. então, o Google classifica como pequena banda marcial, então o que é banda marcial? Bom, no livro do Lerner também, eu deparei lá que a maior característica apresentada para uma banda marcial é a questão do deslocamento, a questão do movimento, normalmente é formada por instrumentos de metais e reforçada com percussão, então tem aquela questão toda de fazer o movimento, tocando, se apresenta em pé também. Na Roma antiga, Marte era considerado o deus da guerra, por esse motivo, tudo que é chamado marcial assume essa qualidade bélica, isto é, relativa à guerra, assim, a banda marcial é uma expressão das bandeiras de guerra, que informam e identificam que está chegando e sua função era de enaltecer a pátria, o exército, os soldados ali. Atualmente, essas formações se distinguem pelas seguintes características. Fanfarra, existe até o termo banda de fanfarra, fanfarra tem encontrado grande resistência para ser considerado como um tipo de banda de música, sim. Não, a minha questão é banda de música, não sou fanfarra, mas existe fanfarra que chama banda de fanfarra, e quando você vê tem tudo lá, tem os instrumentos, inclusive, melodicamente, com todos os recursos de uma banda, tudo mais. Embora encontramos esse termo banda de fanfarra, é um grupo de executantes de cornetas lisas, ou com um pisto de um ou mais tonalidades, tem categorias, em São Paulo tem concurso para isso, outros estados também tem, acho que Goiás também tem, enfim, tem uma tradição de competição, nos Estados Unidos tem muito isso classificado. Então, é uma relação de instrumentos com a questão da percussão. A fanfarra se caracteriza como um tipo de banda composta por instrumentos de metal e percussão. No caso, não entra madeiras, não. Se você vê isso, vale tudo, mas não caracteriza madeiras, não entra nessa questão. Em países como a Alemanha, as fanfarras militares gozam ainda de muito prestígio. Existem grandes fanfarras, grandes bandas de metais do tamanho de um campo de futebol todo, então existe competição, colégios, aquelas coisas todas. No Brasil, as fanfarras limitam-se quase que exclusivamente a pequenos músicos civis. Banda Marcial é um conjunto de executantes de instrumentos de metal, instrumentos de percussão, normalmente se apresentam ao ar livre e incluem movimentos corporais, geralmente algum tipo de marcha, a sua apresentação musical, coreografia, essas bandas geralmente incluem um coreógrafo ou um corpo de balé em suas apresentações. A gente vê aqui, mais à frente gostaria de comentar, mas eu vou até antecipar, que a gente organiza as velas ao vento, como se diz, o vento você não tem controle, mas a vela do seu barco lá, você ajeita, independente se o vento é forte, fraco, você pode usar ele seu favor. Nós estamos vivendo um momento aí com essa pandemia, nós estamos vivendo um momento aí que todos estão pensando e já estão agindo o que fazer, o que nós vamos fazer. E uma das coisas que eu chamo a atenção é com relação à nomenclatura, que eu vou até reforçar mais à frente, inclusive alguns autores também falam isso, que não é pela nomenclatura que a gente vai resolver a situação e não é preso na nomenclatura que a gente vai ganhar um trabalho. Por exemplo, existem bandas sinfônicas que tiveram um grande trabalho, um trabalho expressivo, e não é culpa de quem está à frente, mas a gente tem que buscar se unir e contribuir para isso também, bandas que têm o nome de sinfona e que têm 15 entregantes. Há quatro anos com 15, 20 integrantes chamando banda de sinfona. Tem Big Band, o camarada tem um trabalho de Big Band e esporaticamente ele monta uma banda que nem tem os instrumentos todos de acordo com a nomenclatura para fazer uma apresentação e fala que tem uma banda sinfônica. Eu entendo isso como uma questão talvez até de defender o seu próprio trabalho, defender o trabalho para que as coisas se normalizem, para que as coisas se concretizem. Mas eu não vejo problema nenhum de utilizar isso se é para desenvolver todo o trabalho. Não tem problema. O que eu vejo de problema é a insistência do repertório. Se você tem um grupo de 15 músicos e está caminhando para desenvolver uma banda de concerto, por exemplo, uma banda de concerto, por mais que tenha a classificação dela, você pode transformar aquilo em uma banda de concerto. Inclusive, quando se fala em orquestra de socos, que é oriundo de toda uma questão dos Estados Unidos, do FENEL, até teve pessoas que já estiveram aqui, amigos da gente, já falou sobre isso aqui. Você pode entender isso para poder fazer um trabalho com aquela configuração. Entretanto, você pode ter um trabalho e colocar um nome que deseja que seja adequado. Tanto é que a prova diz que existem várias bandas de música com nome diferente. Cada uma tem a sua digital, cada uma tem os seus fazeres diferentes. O que eu estou querendo dizer? Então, não tem problema nenhum de você falar assim, banda de concerto jovem, banda de sinfônica jovem, orquestra de sopros e percussão jovem. Isso não é, não caracteriza o modelo do FENEL, caracteriza o modelo dele através de uma relação que foi muito importante para o desenvolvimento inclusive do repertório e de mais constituição de grupos de sopros e percussão que tinham a definição que contribuiu muito para a ampliação hoje nós temos do repertório do século XX e XXI de obras originais para bandas de concertos e bandas sinfônicas. Então, o que acontece? Onde eu quero chegar? Ainda vou discorrer mais no significado aqui das coisas, mas eu quero chegar no seguinte propósito. Você tem uma banda, você geralmente tem o seu repertório que você tem que é essencial. O que é essencial? Essencial é aquele convite que às vezes chega do mantendedor que é da prefeitura e você tem que fazer uma inauguração. Então, você tem seu repertório, você tem os dobrados, você vai lá e toca, às vezes você toca uma música popular para poder ser mais empático ainda e ter um público e tudo mais. Ótimo! Você tem um repertório essencial para fazer suas funções, mas a porcentagem desse repertório você também pode ter para poder fazer disso, mudar a concepção dessa banda para poder apresentar um concerto num teatro. Por que não? Ah, porque você é uma banda de música e não pode ser uma banda de concerto? Você pode fazer as duas coisas, desde que você coloque esse propósito no trabalho, separadamente. Nesse repertório, nós vamos trabalhar esse repertório para fazer a apresentação no teatro tal, as pessoas vão lá para assistir a música, não como um fundo musical, mas sim como uma proposta de a música, como a música comunica, porque a música é uma forma de comunicação. Então, o que acontece? Lá eles vão assistir e vão imaginar mil coisas, a história da música que a gente estiver tocando no teatro. E aí tem toda uma concepção diferente, onde as pessoas vão para assistir e tudo mais. O que impede de você pegar minimamente um repertório plausível e que esteja adequado para a sua banda para poder fazer um trabalho desse, para poder começar a fazer um trabalho desse? Eu estou colocando aqui já uma questão do momento que nós estamos vivendo, que de repente você vai surpreender o lugar que você vive, a sua comunidade e tudo mais, com algo a mais. Toda impede que você faça algo a mais, não fique preso na nomenclatura. Então, a nomenclatura, muitas das vezes, ela pode ser um impedimento. Agora, muita tensão e nós temos aí contato com muitas pessoas, aqui mesmo, o João Mira, em Minas Gerais, que é uma pessoa que tem consciência com relação ao repertório desde a iniciação. A gente tem aí obras já e pessoas no Brasil escrevendo para qualquer tipo de formação, inclusive qualquer tipo de nível. Existe o nível aprendiz, nível dois anos de banda, tudo mais. Através do repertório, você pode estar desenvolvendo a banda até naqueles fazeres essenciais que você tem de obrigação. Então, eu acho que isso é uma forma e uma contribuição que eu deixo é chamar a atenção do empreendedorismo. Na verdade, o intraempreendedorismo, o que é o intraempreendedorismo? O intraempreendedor é aquele que empreende dentro do seu próprio organismo, ou seja, dentro da sua própria banda ou dentro da sua própria empresa, no caso, ali dentro, ele está empreendendo ali dentro, para depois ele ser um empreendedor, ou seja, levar aquilo para fora. Uma outra coisa que pode ser feita para levar para fora o que está acontecendo muito, e a gente pode intensificar isso, é a criar, porque a banda de música já é informalmente, muitas estão mais organizadas, uma escola de música. É uma escola de música. Então, você pode ter uma banda inserida dentro de uma escola de música e só vai ter contribuição para essa banda, separar as coisas. Não, você quer ter um momento da banda, do ensaio da banda, das coisas da banda. Paralelo a isso, tem uma escolinha de música que começa aos poucos aqui, que ensina violão, que ensina o instrumento da harmonia, que ensina um teclado, que ensina... E fazer disso, entendeu? Um empreendedorismo para que as coisas, questões musicais vão crescendo. E daqui a pouco você tem uma aula de saxofone, daqui a pouco você tem um quarteto de saxofone, daqui a pouco você tem um quinteto de metais, daqui a pouco você tem um quarteto de tromone, existe repertório para tudo isso, existe contato hoje em dia pela internet, existe amigos, você passou aqui o professor Marcos Flávio, que conhece de todo o repertório, passou aqui o Gilson Silva, que escreve um cara que compõe para qualquer tamanho desses organismos que tem consciência. O Paulo, que passou aqui também do trompete, é um cara que até chama atenção, ele foi um trompetista que esteve nos Estados Unidos e tocou nessa orquestra de sopros bem de fenel, bem fenel, que era o quarteto de saxofone com mais os sopros da orquestra que fenel constituiu essa orquestra, conjuntos de sopros e tudo mais, com o Brudeau, que é um maestro fantástico, histórico, lá para os Estados Unidos, que encomendou várias obras para a Vila Lobos, Vila Lobos escreveu para a banda por encomenda desse cara. Tem entrevistas no New York Times, no trabalho do Marcelo Jardim que passou aqui também na live, fala isso e tudo mais, e o Paulo César, ele foi o único brasileiro, cara, eu sei dessa história dele porque eu tenho amizade com ele, que passou por todas as experiências, então são pessoas aqui que nós temos que entendem, que sabem os passos que podem ser dados para que a gente possa contribuir com o desenvolvimento de todo mundo. A gente sabe 803 bandas, ou seja, 1.200 bandas, estou falando no caso de Minas Gerais, mas o Salve a Banda já arrebentou fronteiras, inclusive quero cumprimentar várias pessoas do Espírito Santo que estão aqui também acompanhando, outros amigos meus de São Paulo, tudo mais, e a gente sabe que essa necessidade ela está, da gente estar mais conectado, essa necessidade de trocar ideia e colocar fazeres para que a gente possa expandir mais dentro da sociedade nesse sentido. O trabalho que a banda de música faz já é singular. Cada um tem a sua maneira, tem um significado muito grande. Porém, entretanto, para aqueles que sentem a necessidade de desenvolver, eu deixo essas contribuições. E não podemos deixar de falar aqui também das bandas militares. Olha só, as bandas militares tão importantes que é para a gente. no meu livro, eu tenho um livro, inclusive, até 2015, que relata todas as nossas experiências que tivemos lá. Enfim, essa questão desse livro, eu coloquei aqui alguns significados de bandas para poder fazer uma introdução. E sobre banda militar, a gente fala que a primitiva banda militar é a fanfarda com a lareia limitada aos instrumentos de metal dos grupos musicais da época medieval. A expressão banda militar aparece pela primeira vez em 1678 na Inglaterra, reservada aos conjuntos mantidos por instituições militares. Até então, o que se via era músculo nas tropas. Desde então, esses conjuntos têm uma posição na cooperação oficial e adquiriram um repertório próprio e característico, como os de marcha, os de dobrados e hinos. só que é bem mais do que isso, né, gente? Vai além, né? Existem muitos trabalhos, inclusive, a respeito, no entanto. No livro do próprio Lélio, ele menciona definições e histórias para bandas militares, em especial, comenta que elas são importantíssimas no que diz a respeito da preservação da tradição das bandas de música do Brasil. E é lógico, porque os músicos também oriundos dessas bandas militares são todas de bandas de músicas. Eles saem da banda de música, né? É o maior acelero de emprego que tem para o músico que queira ser profissional, né? Então, eu destaquei o registro dado para a banda polícia militar de Minas Gerais. Por quê? Minas Gerais, ela tem um registro importante que, como a mais antiga do Brasil, e acrescento, viu, que atualmente, né, possui 20 bandas ativas na polícia militar. já foram 23, né? Não sei se foi mais, mas eram 23, mas ativas são 20, que estão distribuídas pelas regiões do Estado de Minas Gerais. É o único Estado que tem essa quantidade de bandas militares no Brasil. É o único. Além disso, né, a gente tem também, a gente pode falar aqui, né, com o Maestro Toninho lá, a única orquestra sinfônica militar da América Latina é a de Minas Gerais em atividade e tudo mais. Então, veja o poder que tem, assim, a questão musical e a questão, né, que a gente, da contribuição dos sopros também, porque a banda, a banda de músicos contribui também para outras formações, né, a gente tem essa experiência. Então, além disso, tem aqui em Minas Gerais a banda do bombeiro, do corpo bombeiro, né, do aeronáutico, do exército. Eu quero até cumprimentar, né, o Eleônio, o Maestro Paulo na atividade deve estar aí também, o Maestro Toninho da orquestra lá. No cadastro, então, da FUNARTE, vem especificando esse número, né, gigantesco de bandas, mas não vem falando das bandas militares. E aqui eu deixo o destaque. Que bacana, que, assim, que fantástico de ter esse dado, dessa contribuição aí, destaca, né, no cenário nacional, né. Então, é isso. E a gente sabe que os outros estados também estão desenvolvendo, a gente percebeu ali, se você olhar ali no cadastro da FUNARTE, a gente percebe ali que o Ceará de 49 bandas, eles passaram, assim, cadastrou 219, não sei onde surgiu, é um movimento que está tendo com relação às bandas de música lá e que faz com que esse número cresce, né. No Rio de Janeiro a gente tem 200 bandas de música. Eu queria cumprimentar aqui algumas pessoas, aproveitar o ensejo. A Maestrina Camila de Ponte Nova, que eu sei que está aí, Maestrina Camila, Madelon de Divinópolis, que foi minha contemporânea no FMG, deve estar aí no YouTube, o Marquinhos de Cajuru, o Roberto de Vespasiano, que faz um trabalho de empreendedorismo fantástico, já levou a banda dele para o exterior, é um cara também que soma muito. O João Evaristo é um compositor de dobrado que ele faz, num mês ele faz dois, três dobrados, eu não estou exagerando, o cara escreve, a gente precisa de uma editora no Brasil, né, Joaneiro? Estou vendo você balançar a cabeça, uma editora precisa de dobrado, meu Deus. tem gente demais fazendo um trabalho, o que nós precisamos, sei lá, de organizar, a gente precisa realmente de... O Salvem as Bandas vai além, não é só o Salvem as Bandas, vamos salvar esses compositores todos aí, o cara escreve dobrado toda hora, ele posta um dobrado lá nas redes sociais, eu tenho contato dele, sim, fantástico o trabalho, eu estou citando ele, mas tem muito mais, às vezes tem pessoas que estão assistindo aí que fazem o mesmo trabalho, porque o negócio é tão intenso, né? Então eu gostaria de cumprimentar aqui também a galera aí que é amigo da gente aí, o querido Pacífico lá do Palácio das Artes, que está aí lutando aí, colocando um curso aí para frente com relação, dentro da pandemia mesmo, colocando esses cursos aí que contribuem muito para as questões das bandas, lutando lá para poder fazer esse movimento de sopro de percussão, Caraca, é muita gente, do Bombeiro aí, o Marcão, que me pediu o contato ali, o Marcão lá do Bombeiro, é muita gente. Então essas bandas de músicas sempre têm uma função importante de entretenimento com o povo, na verdade. E assim como elas participam de rituais religiosos, cívicos, aí como diz o Celso Benedito, lá da Universidade da Bahia, mas também é mineiro, defende a banda, de São João del Rey ele é, tem até um trabalho que foi feito do mestrado dele, foi com a banda aí de Minas Gerais, depois o doutorado dele também, um trabalho fantástico de banda, ele afirma que as bandas de músicas civis desempenharam uma função de centros de formação e integração social sociomusical. Entretanto, sempre essas bandas tiveram a margem de qualquer menção de um projeto educacional de música instituído no país, isso é grave. Então, vocês sabem disso, então é uma questão que tem que ser colocada para a gente refletir. muitas bandas de música já exercem um papel de escola de música, como eu havia dito, inclusive tem algumas, o próprio João B. aí realiza um trabalho que é fantástico, o negócio dele aí, as universidades também têm que procurar aí para perguntar, como é que você faz esse trabalho aí, porque a gente quer aprender, porque tem que ter essa humildade, tem que ter essa conexão, o cara monta, banda com alunos que começam o instrumento, tem nem um ano que já está tocando, tem níveis de bandas diferentes, tem a orquestra lá de cordas ainda, tem o pessoal de cordas, tem o trabalho de cordas, você vê que não existe um preconceito, não existe, pelo contrário, nós queremos ver o movimento, ecossistema musical, funcionar, porque grande ele é em Minas, viu? A gente precisa realmente com isso para funcionar. Ô, Michel, qualquer coisa você pode falar, porque eu estou indo com o tempo aqui. Eu quero falar o seguinte, eu vou fazer aquele técnico que chama para aquela água dos 15 minutos, né? É assim? Na metade, vou deixar você tomar uma água, eu quero te ouvir mais, nós precisamos te ouvir mais, é aproveitar que você está falando, está dando um alô para a turma aqui que está no grupo, eu vou dar um alô para a turma que está aqui no YouTube também, É isso aí, maravilha. Isso, tem o Cauê Arranjador aqui que está falando, muito top, abriu mais minha visão, tem o Fernando Ferreira que está aqui, parabéns, maestro. Ô, trombonista de Goiânia, sim, orquestra do Estado aqui do Espírito Santo. Isso, e a turma está assistindo aqui, nós estamos acompanhando. Então, está top demais, eu parei só para você tomar uma água mesmo, porque pode te dar mais uns 40 minutos de conversa aí. Pode seguir. Salve a banda, é isso aí, muita energia mesmo, porque a gente que é de banda, cara, porque isso é muito sério, muito sério, a gente não pode ficar pela sobra, o que dá para fazer, o que sobra e passa, a gente realmente tem que nos posicionar. E essa questão de, eu sei que é uma questão que vai um pouco além, mas de fazer o conserto, a gente precisa de ter os líderes em mente uma questão, que o todo é a soma das partes. Você precisa ali ter isso em mente, mas também tem que colocar isso para o grupo. Acabou aquela questão do maestro estereótipo, que aqui, não sei o que que tem, nós na banda, inclusive, essa questão já tem acabado, tem que acabar, é uma parceria, é lógico, o maestro, o regente, o mestre de banda, realiza uma liderança, uma posição, ele que tem que falar, que tem que conduzir todo o trabalho, mas ele tem que, olha, se tem uma pessoa que tem uma desenvoltura ou que tem um quê para desenvolver e escrever, não pegue a serviço só para você, distribua, ponha para a pessoa, arruma uma condição, às vezes tem condição, uma condição para que essa pessoa seja estimulada até financeiramente ali, fazer alguma coisa nesse sentido e vai se desenvolvendo. eu acho que são pequenos passos, como aquela que é carigão de dominó, que você joga uma pecinha que dá energia na outra e vai derrubando tudo, então, isso faz um movimento maior que a gente chega a falar, estamos vivendo em um mundo onde o movimento colaborativo está cada vez maior, eu até comentei isso em uma live na Universidade de Santa Maria, que esse movimento colaborativo tem atingido no centro dos business, onde surge o eu empresa, onde cada um, cada vez mais, está assumindo a sua responsabilidade e a gestão da sua entrega, a passar a responsabilidade, desde o menino já é jovem, você já passa, você vai fazer isso, você vai cuidar do arrivo, você vai... Eu na minha banda, eu fazia tudo, depois o cara diz, bicho, por que eu não arrumei uma revista, uma menina que gosta de tocar e fazer algo mais, mas não, você pega e coloca tudo nas suas mãos, a gente tem que confiar, a gente tem que delegar para a gente ter espaço de mais atuação, para poder ter espaço, inclusive fazer uma autogestão, para que a gente possa ser mais assertivo e as coisas possam desenvolver em um nível mais elevado, em velocidade também. Então é isso. Existe também uma spin-off, spin-off é uma empresa que nascem dentro das empresas, às vezes a pessoa se torna uma empresa com o fazer dela. Então é possível isso também, a gente usar isso de exemplo para as bandas. Você tem uma pessoa, a partir de agora eu consegui não sei o que, um pró-orabólico, ou então que nem tenha dinheiro, mas as pessoas com essa característica dentro da banda. Então que isso contribui muito, porque faz com que as coisas se desenvolvam. Então essa questão do spin-off, a empresa que surge dentro da empresa, ela surge, na verdade, de uma entrega especial, que a pessoa às vezes tem uma habilidade maior do que a sua ainda. E mesmo que tenha compatível com a sua, ou a quem a sua, mas pelos tantos fazeres o mestre de banda tem, eu não estou querendo acabar com a questão do mestre de banda tradicional, não, não. Que vai ter muitos desses, somos 803 bandas. Eu estou falando para aqueles que queiram dar um passo a mais, que é aquele que tem condição, às vezes, de mais braços, para me dar essa dica de poder delegar. E pode no início, as coisas vão acontecer não tão acontentas, mas a pessoa vai desenvolvendo os seus fazeres, né? Como todo maestro aí foi músico e desenvolveu, né? A maioria aí dos trupetistas que começam na Chiquinha, não é isso? Depois que o maestro vem e diz, ah, não, agora você pode começar aqui no Pistão, leva para casa aí. Então ninguém, todo mundo vai em degraus, né? Vai se desenvolvendo dessa forma. Então é isso. E a gente chega no conceito de banda de concerto. Ah, aí está a questão que eu já estou antecipando, né? Estou antecipando porque essa questão de banda de concerto, a gente tem, nos Estados Unidos, essas coisas padronizadas. Cadê o que eu estou querendo dizer em termos da palavra concerto? Não me assuste com essa palavra. Banda de concerto, não me assuste com essa palavra. Para nós que somos aí de banda de música, eu disse, é a proposta de fazer um repertório ou uma apresentação igual era feita nos coretos. Os coretos exatamente era isso, era concerto ao ar livre. Mas se você tem um teatro na sua cidade e nunca entrou a banda, nunca entrou no teatro, é porque está faltando você criar uma situação, uma proposta. É possível, né? Então é possível de você expandir nessa relação sem atrapalhar a tradição. Estou falando isso para você transformar a banda em uma outra coisa, não. É para agregar. Existe uma porcentagem, você pode colocar lá e fazer isso com que separadamente, até o fato da questão da escola de música, a gente tem instituições que estão determinadas. A pessoa, a escola fica dentro da banda, mas quando a banda vai ensaiar, é uma relação totalmente diferente. Então, separar essas coisas é até bom para as pessoas perceberam, ó, isso aqui é a banda. A pessoa entra na escolinha de música, ah, não, eu vou tocar teclado, tudo bem, eu não vou tocar na banda, a outra, não, eu quero tocar teclado, mas eu quero tocar um instrumento de sopro, eu quero entrar na banda. Então, não tem prejuízo, só tem lucro, só tem ganhar. É o ganha-ganha, o famoso ganha-ganha. Todo mundo sai ganhando nessa situação e você amplia o mercado do trabalho e você amplia o ecossistema. Como eu falei, os pequenos grupos, é um dueto de flauta, duas flautas tocando, aí você faz um recital. Eu sei que muitas pessoas já fazem isso, isso é muito importante, não só para ganhar família, não só para estimular o aluno, mas é para criar um movimento com as pessoas em relação à música. Aquela pessoa que vai para ver um dueto de flautas, no outro dia é estar lá sentada e fã da banda, fã da banda, para escutar a banda, para tocar um dobrado mesmo, porque o dobrado é lindo quando você vê tocando. Você vai para um patamar que a gente chama que a gente chama na música quando você ouve um cerco e transgride assim no aqui e agora e vai para outro patamar, a gente chama de catarse, catarse é um momento de entrega. E aconteceu comigo, me bateu assim, eu fui ao ponto que nunca mais larguei. Enfim, estou falando uma questão particular, mas é para essa emoção, que sei que todos vocês têm alguma história nesse sentido, e o que eu estou dizendo aqui é uma proposta. Eu estou hoje dentro de uma academia regulamentada pela disciplina, regulamentada pelo repertório, nosso repertório é um repertório orquestral, escrita original para a banda sinfônica e tal, mas a questão é, não adianta ficar isolado nesse sentido. Não adianta, todos os países comunicaram, fizeram essa, comunicaram com os compositores, com os regentes, com as bandas de músicas e tem que saber respeitar as suas tradições e tudo mais, entender, não só respeitar, entender para que você não faça uma ação que atrapalhe aquilo. Principalmente, tem muitas pessoas que fazem outras coisas aqui, por exemplo, que tem uma banda que é praticamente uma banda de concerto e sabe lidar com isso, sabe que não pode interferir num trabalho tradicional de outras bandas. então tem que ter muito cuidado, muito juízo nesse sentido das pessoas aí que tem também o quê de empreendedor para não alterar as coisas essenciais da banda. De uma forma que você agrega todos, vai com esse pensamento que o todo é a soma das partes e a parte está entre o cara lá de gerações diferentes. As bandas, eu digo, não as pessoas. Colocar as bandas para poder falar das suas dores, a gente vai aprender muito com vocês. Então, com relação à banda de concerto, a banda de concerto, além de se apresentar no formato de concerto, tem todo um cunho didático, sendo muito encontrada em universidades e escolas. Mas assim, de verificar, porque as universidades estão mais preocupadas em ter banda sinfônica, que é uma coisa que tem uma instrumentação bem diferenciada, que eu vou até falar para vocês aqui no próximo tópico, do que uma banda de concerto. Você pode ter uma banda de concerto com 25 pessoas. É lógico que tem na nomenclatura, no Sá, no início e tudo mais, uma redação de banda de concerto fechada com 40 e tantos músicos. De concerto, eu quero que faça uma apresentação no teatro ou faça uma apresentação na música com o primeiro plano, com essa concepção. Eu posso montar uma banda com 25 pessoas e fazer um concerto. essa questão tende a confundir com a banda sinfônica ou a banda de música, propriamente dito. O repertório inclui, além das obras tradicionais executadas pela banda musical, transcrições de peças clássicas, compostas originalmente para orquestra, mas tem temas de filmes aí também e peças originais escritas para essa formação. Ah, como o Brasil tem para desenvolver, porque nós temos uma música muito boa, tem o gênero musical muito diversificado, como que a gente tem para desenvolver na relação de ter editoras, de ter aí o suporte para os compositores se dedicarem a isso, mas os compositores se dedicarem também para esses modelos de banda. Aí eu chamo atenção, eu não quero entrar nesse assunto não, dos graves, tem uma questão muito errônea que acontece no Brasil, é que a perda que a grade que existe lá das editoras americanas, a tabela de nivelamento e pega uma música brasileira e fala assim, não, deixa eu ver que grade está aqui e fica classificando. Eu também pensava que era dessa forma, porque existe um padrão e essa questão está sempre em transformação. O que acontece? O compositor já escreve para aquele padrão. O próprio compositor tive a oportunidade para falar sobre tabela que a gente tem a tabela que é aquela unitária, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eu queria saber da tabela, meio, 1, 1,5, 2, que basicamente está difundida nos Estados Unidos, mas ela é oriunda da Europa, tudo mais, aquela coisa toda, enfim. E eu achando que eu queria a tabela, eu queria a tabela para eu entender a tabela, estudar a tabela, que é a coisa toda. O camarada só disse assim, marca com ele, vamos marcar um dia, porque isso é um campo minado, é um campo minado. Então, quer dizer, eu estou dividido com vocês aqui, até com meus colegas, meus pares, eu já conversei isso, ele disse, quando eu estou escrevendo, eu não penso em que grade que eu estou escrevendo. Eu mando para a editora, lá tem uma equipe que pega e fala assim, mais ou menos, ele está dentro daquele nivelamento lá, vamos supor que é meio, para os alunos lá que tem um ano de música, que está tocando, que é coisa, escrever o grade meio, aí tal. Ele escreve, escreve aquilo ali, manda para a editora, não, isso aqui está passando, está fora, só a gente tem esse instrumento, a gente tem esse outro, classifica e reclassifica, ele reescreve e pronto. Assim é para as obras mais evoluídas, para não interferir, inclusive, na questão artística, musical dele, que ele vai ficar pensando, o grade tal, vou escrever por nível tal, o instrumento vai no registro tal, o outro vai no registro tal. então, eu fiquei até surpreso, eles, os compositores, eles não preocupam com essa questão do grade, lógico que eles estão dentro do sistema que já vai desenvolvendo isso, mas tem uma equipe da editora que já resolve isso, e aqui no Brasil, a gente achando que temos que classificar as obras, então tem um procedimento muito mais sério nisso, e o lance de classificar as obras para o grade, não, nada, se você pega uma obra, você fala, mais ou menos, deixa eu ver aqui, para eu ver, para me aplicar na banda, não tem problema nenhum, só não pode, aquela obra eu já toquei, o grade dela é a tal, não, não é por aí, porque a coisa é muito complexa, por que eu estou falando isso tudo? Para poder colocar uma reticência aqui? Não, é para dizer que nós precisamos criar a nossa tabela, a tabela do baião, do ritmo do baião, que os meninos já tocam, e que isso vai para grade, não sei o que lá, espacial, que é difícil para caramba, para o americano chegar e tocar, a tabela que toca o samba, é a tabela que toca a bossa nova, nós temos que criar alguma coisa, o desenvolvimento da composição, o desenvolvimento das editoras, para o dobrado, até para criar, quer uma questão do dobrado, tem dobrado complexo para caramba, e aí você vê menino de 10 anos, na banda já tocando dobrado, tudo mais, então quer dizer, pode ter uma relação, que ajuda a desenvolver, na questão da banda de concerto, que eu acho isso muito importante, muito importante, nada impede de você tocar, as outras obras, que não tem essa classificação, mas na banda de concerto, existe muita escrita, tudo bem que é internacional, mas nós temos aí, o Renato Goulart, que passou por aqui, não sei, acho que foi, Renato Goulart também passou, já falei todos eles aqui, estou fazendo a propaganda, do Salvador aqui, e o Renato Goulart, um excelente compositor, já ganhou o prêmio na Europa, nós tocamos lá, inclusive eu convidei lá, o Dario Sotelo, na banda sinfônica da FAMIS, ele fez o repertório lá, do Renato Goulart, tudo lá, dentro da questão dos grades, tudo, excepcional, nós temos pessoas aqui, já engajadas, nesse sentido, a gente precisa de, realmente, fazer com que esse ecossistema, se desenvolva, então, eu pergunto para vocês, e para mim aqui, eu já fiz essa pergunta, demais, demais, esses longos anos, que eu estou na banda sinfônica, o que é uma banda sinfônica? O que é uma banda sinfônica? Rapaz, é uma orquestra? Não, não é uma orquestra, tem um camarada, lá da Espanha, um compositor, até falei na live lá também, em Santa Maria, quem participou, já sabe o que eu vou falar, Ferré Ferran, regente, compositor, ele é ousado, ele é ousado, veja bem que não tem, eu estou fazendo relação de orquestra sinfônica com banda não, mas ele é ousado, ele fala com todas as letras, defende, e tem argumentos fortíssimos para isso, que eu até busquei, busquei também, mais informação para agregar nessa questão, mas ele que fala, não sou eu que estou falando, banda sinfônica é a orquestra do futuro, ele fala que é a orquestra do futuro, a banda é a orquestra do futuro, é o segmento que mais movimenta o mercado da música orquestral no mundo, fato, é o que mais revela compositor de atualidade, nesse momento agora, tem gente escrevendo a roda, e esse contato que eu tive com o Leandro, cara, nosso amigo aí de Minas, lá em Câncer, aí ele falou assim, Marcelo, vou te mandar um vídeozinho, para você conhecer o tom, tal, não sei o que que tem, aí eu já faço com ele, já me fica o cara, tecnicamente, fantástico, ele me mandou o vídeo, sabe qual que era a apresentação? Agora, sabe qual que era a apresentação? ele apresentou um concerto de uma banda marcial, a banda começou a tocar concerto mesmo, no teatro, com som de banda de concerto, com essa concepção e tudo mais, de repente levanta e começa a posicionar, mudar de som estereofólico, um tocando a campanha, e a composição já trazer isso tudo, e fazendo movimento, cara, olha o nível, olha o que, então a gente pode tudo, e eles são os mais organizados, nesse sentido de, nomenclatura, sei o que que tem, e a gente fica com essa besteira, é banda de sinfone, é banda de concerto, sei o que que tem, tudo bem, com o tempo, é importante ter isso, dentro da faculdade, é importante estudar essas questões, é importante, mas eu estou falando o seguinte, não vamos até empreender, na questão da nomenclatura, não, e também não vamos fazer um negócio sem juízo, ter uma big band, e chamar de banda sinfone, isso não vai levar ao desenvolvimento, então vamos dar os passos que é necessário, eu passo por crise aqui, que às vezes, a banda que tem 70 integrantes, ela cai para 53, eu passo por desafios, não paramos de fazer o repertório original, tem obras de níveis elevados, inclusive, para grupos reduzidos, de todos os níveis, tem muita escrita para essa relação toda, então, eu já não me preocupo com isso, que é uma, inclusive, esse sistema está sendo desenvolvido, até para as orquestras, para as orquestras, tem um pouco mais de dificuldade, nesse sistema, porque desenvolveu muito, então, é uma verdade, que é o segmento, que mais movimenta o mercado, da música orquestra, ou seja, se você entrar na internet, o compositor tem o próprio site dele, além disso, você está em uma editora, os caras estão ganhando dinheiro, de verdade, e está contribuindo para o ecossistema, porque, acaba que, para eles, as americanas, não é caro você comprar uma obra, então, não tem esse negócio, não vale a pena, Xerox, você chega e compra uma obra, é melhor do que Xerox, você tem a obra original, você tem todas as questões, tal, enfim, é uma questão de um desenvolvimento, necessário para a gente, então, formada por, instrumentos de sopro, e um vasto, acernal de percussão, que é um vasto acernal de percussão, é a sessão, que mais desenvolveu, evoluiu, com relação à instrumentação, e cada vez mais, o compositor tem utilizado, essa questão toda, um vasto acernal de percussão, que inclui piano, arpas, contrabaixo, independente da orquestração, violoncelos, essa é a diferença de uma banda sinfônica, é rica na variedade de timbre, suave, em diversas combinações, o que atrai esse compositor, de verdade, é a questão do timbre, das combinações, com uma sonoridade potente, quando é necessário, que faz uma criança dormir, também dentro do teatro, de tão doce, então é, é uma possibilidade tremenda, o professor que esteve aqui, fazendo até uma live com vocês, Jardim, em 2015, trata que, o termo banda sinfônica, era utilizado basicamente, para designar, uma banda, que se apresentava, em teatros, e que, em termos de repertório, funcionava, como correspondente, diretamente, da orquestra sinfônica, ele desenvolve, esse assunto, muito mais, a gente sabe, que ele mesmo, chega a desenvolver, esse assunto, mas, não tem que se comparar, com orquestra não, a questão da concepção, ela está, é muito diferente, tem uma diferença, muito grande, em tocar, em uma orquestra, em uma banda sinfônica, para mim, já difere, no fazer, e o repertório, se difere, muito mais, muito mais, as coisas, questões, que estão se escrevendo, para a banda, tem, muita diferença, então, o que acontece, é, e temos repertório, para as bandas de músicas, também, temos repertório, para isso, para as bandas de músicas, existe transcrições, muitas adequadas, então, existe essa possibilidade, ainda, da gente aventurar, aí, de entrar nessa questão, de conserto, fazer um conserto, na sua cidade, experimenta, pega alguma coisinha, que as pessoas, vão se, assimilar, por enquanto, depois, vai, agregando mais, outras músicas, que não é do conhecimento, todo mundo vai querer, entender a música, como comunicação, vai entender, todo esse cenário, a concepção de Ferdel, que eu falei, da Orquestra de Sopros, que originou, mais uma nomenclatura, para o universo, dos 18 Sopros, aí, agregou, banda sinfônica, banda de conserto, orquestra de Sopros, no caso, que é, de lá, bem confundido aqui, conjunto de Sopros, embora gerem, serras, ambiguidades, conceituais, esses grupos, sempre estiveram, vinculados, a um ideal, um único ideal, que era, de promover, a música, para Sopros, e é isso que está precisando, o nosso ideal, é promover, promover, tudo que tem jeito, a música, para Sopros, e percussão, seja ela marcial, original, ou transcrita, secular, ou contemporânea, esse foi o ideal, que foi implantado lá, e funcionou bem, nós podemos aproveitar, muita coisa que foi feita, de lá, nesse sentido, para nós criar, o nosso cenário, o cenário atual, conta com, inúmeras composições originais, para diversas formações, além de transcrições, eu só relatar aqui, que foi uma opção nossa lá, a gente trabalha, no máximo, com 10% de transcrição, por exemplo, o ano passado, não trabalhei com nenhuma transcrição, nenhuma, as transcrições que a gente trabalha, é reorquestração, por exemplo, a gente faz o GESH, o Rapizóide Blue, existe já, uma reorquestração, da concepção do bando, com a disposição, que nós tocamos, então são orquestrações, que funcionam muito bem, e chega até a surpreender, é isso, é isso, não tem preconceito, não tem, só precisa de um pouco de juízo, para não exagerar, mas, põe o nome que você quiser, e faça, a atividade que você achar, mantenha a tradição da banda, a banda vai de 7 de setembro, vai desfilar, ou tem, vai tocar, numa cerimônia, que tem desfilar, vai de caráter marcial, se tiver que, que fazer até coreografia, o que que tem, por que não, ah, não é banda marcial, não vai fazer coreografia, inova, não é problema, você vai fazer só naquele momento, depois você vai voltar, a fazer as suas, as coisas essenciais, né, então, dessa forma, experimenta também, a música de concerto, por quê? Porque a música de concerto, vai trazer para vocês, uma concepção diferente, de entender, né, essa música, como uma comunicação direta, uma linguagem, uma linguagem diferente, e vocês vão perceber, que isso vai contribuir para todo, para todas as outras coisas que vocês fazem, os alunos vão se sentir muito empolgados, né, mas eu acho que, é uma tarefa da universidade, e a universidade está devendo nesse sentido, eu sei que tem um obstáculo, colocar a banda dentro da universidade, mas também tem que quebrar isso, essa questão da formação, acho que deve ter aí agora, uma estrutura, de colocar a banda da universidade, para poder mostrar que, essas igrejas estão saindo, estão criando um mercado de trabalho novo, e estão desenvolvendo mais músicos, estão desenvolvendo um ecossistema, então, esse pessoal tem que ser visto e estudado, tem que ser visto e estudado, e as universidades tem que, de alguma forma, dialogar com esse pessoal, que não tem acesso a essa tradição de banda, para entender, que são essas pessoas que estão suprindo, todos os cursos lá da universidade, principalmente de sopa e de percussão, são os músicos de banda, a gente pode repensar, toda uma grade curricular, agora, o primeiro passo é, colocar uma banda, para ser a prática do conhecimento, conhecimento você vê, você tem, o aprendizado, você coloca na prática, e você tem uma banda, as coisas vão fluir, vão caminhar nesse sentido, o americano Hansberg, diz que, discutir a nomenclatura, de cada conjunto, tem menor importância, do que os seus princípios, subjacentes, às suas operações, serve para nós, aqui brasileiros, também isso aí, se eles lá, no sistema desenvolvido, estão falando isso, então, veja, o importante é o que está fazendo, o que você está fazendo, o como você está fazendo, o autor comenta sobre, uma abordagem, que demonstra com clareza, as multifacetas, das bandas, contemporâneas, e ele chama isso, de um guarda-chuva, ele coloca ali, todas as bandas, consiste em dividir, as famílias de conjuntos, em formações instrumentais, flexíveis, e fixas, mas aqui, eu não vou falar disso não, eu vou aproveitar isso, para usar isso mais adiante, e uma outra coisa, que é, uma classificação aqui, que eu estou bolando, entretanto, entrando aqui, para mim, as instituições de ensino, de curso superior, existe sim, uma mistura de nomenclatura, essa questão, que eu já falei, mas o importante, é a questão, dos fazeiros musicais, o quanto que é importante, tratar, de banda de concerto, eu posso ter uma banda de concerto, do tamanho que for, o que é uma banda sinfônica, tratar de uma banda sinfônica, nada entende, você é uma banda sinfônica, eu estou com um grupo, de metais, da banda sinfônica tal, e a coisa vai crescendo, até se recuperar, aquela estabilidade, não precisa de apagar, o nome de banda sinfônica, mas tomar cuidado, com o repertório, essa questão no Brasil, a mistura da nomenclatura, não é, o que interessa tratar aqui, não é um questionamento, nesse sentido, e sim, a busca de solução, para a gente propor, agregar, e clarear, que a concepção, é o foco escolhido, para a sua abordagem, ou as abordagens, estamos livres, para poder agregar, e fazer, o que a gente bem entender, só que tem que ser, tem estudos, para isso, tem pessoas experientes, você pode trocar ideia, e tudo mais, para que a gente possa caminhar, o mais acertivo, o respeito com as bandas de música, é imenso, esse é o ponto principal, por considerar, as particularidades, de cada uma, das milhares, bandas do Brasil, cada banda de música, incluindo, assim, as militares, possui sua digital, estão dentro, de um cenário específico, também, na sua cidade, e região, não significa, artisticamente, mais rico, ou mais pobre, não, mas os ambientes, são diferentes, os mantedores, são diferentes, as características, são diferentes, os costumes, são diferentes, até os gêneros, de repente, a forma de fazer o trabalho, é diferente, então, isso tem que ser considerado, então, onde deve ser compreendido, como, para além da tradição, né, em comum, a gente tem tradição em comum, mas vai para além disso, né, porque a gente tem, as questões específicas, de cada banda, e quando eu falei lá, do guarda-chu, que eu ia apresentar, o guarda-chu das bandas de música, né, é só pensar, que a gente tem quatro bandas aqui, do lado do guarda-chu, que é, a banda civil, que é essa banda, com várias momentaturas, que a gente falou aqui, a banda marcial, que é aquela banda que, geralmente, era constituída dentro da escola, né, gente, dentro da escola, dentro da escola, é um modelo que cabe bem, porque você usa muito, a questão de percussão, fanfarra, e tem a cobracia, que é a coisa toda, então, cabe bem um trabalho desse, tem muitos mestres de banda aí, que fazem os dois trabalhos, fazem um trabalho na escola, e fazem também na banda, é legal, amplia o setor aí, isso é legal, então, essas duas, é, é, a banda civil, a banda marcial, as fanfarras, né, vou pôr separado, e a banda militar, tem essa questão, essa sessão, e a outra sessão, que não é, não significa que é melhor, maior, não, é só concepções diferentes, que é a banda sinfônica, a banda de concerto, que é, é um modelo que tem que ser utilizado, nas faculdades também, né, que a gente não vê banda de concerto, a gente só vê banda de sinfônica, pelo menos o nome, né, a orquestra de sopos, que nada mais é, com a banda, né, no caso, quando a gente chama a orquestra de sopro, não é essa diferente, a gente chama, uma orquestra jovem de sopro, ou seja, é uma banda sinfônica, é uma banda de concerto, na verdade, indo para uma banda sinfônica, e os grupos de metais e percussão, que é importante também, dentro da universidade, porque aqui eu estou falando para, para pessoas que já passaram por universidade, que tem, que mandam alunos para a universidade, e tem conhecimento disso, e nós temos esse gargalho aí, para poder resolver, né, temos uma contribuição para dar, para as bandas de música, você viu, que nessa via de mão dupla, para fazer com que as coisas fiquem, se contribuem uma com a outra, então, tem que ter um respeito, tem que ter sensatez, né, tem que ter sensibilidade, de saber, quando a gente está tratando, conversando com um colega, que é de outra banda, que por mais que ele apareça, igual a sua, elas são muito diferentes, né, então, é isso, maravilha, então gente, olha só que maravilha, vou falar um pouco de gestão, e autogestão, rapidamente, serve tanto para o músico, quanto para o regente, o mestre de banda, o primeiro ponto de atenção, sobre autogestão, é entender, que o tempo para planejar, também tem que ser, deve ser planejado, todo fim de semana, ou um dia de semana, ou na sexta-feira, você tem que tirar o dia, pensar em tudo que você fez, e agregar ali, as questões essenciais, porque existe, a questão essencial, é aquela que, que chega um compromisso, você tem que fazer, de repente, a data, é uma semana, anterior só, de convite, às vezes chama do outro dia, são coisas essenciais, então você tem que ter abertura para isso, você tem um repertório planejado, para aquele essencial, você está lá, você tem na gaveta lá, o seu repertório, e todo o ensaio que você faz, você tem que estar passando, tanto as músicas novas, seja para a concepção, para você montar um concerto, uma apresentação, do estilo de concerto, seja uma concepção, para montar um desfile, que é diferente, como um bando comercial, para fazer um desfile tal, seja qual for, mas você tem que, você não pode, abrir mão, das coisas essenciais, e tem que estar revendo, porque senão, aquela questão, fica como, secundária, e nada pode ser secundária, tem que ser tudo importante, nesse sentido, o essencial também é importante, então tem que cuidar do essencial, então, planejar, e ter o tempo, para, ter tempo para ser planejado, você tem que, o seu próprio planejamento, você tem que estar refazendo ele, então, toda semana, é bom você dar uma geral, em tudo aqui, seja o seu planejamento, de estudo, também, que você tem que estudar, um mestre de banda, não pode ir para frente da banda, de qualquer jeito, não, não pode, para você ver, que a música, toda vez que a música, a mesma música é tocada, é uma música diferente, nunca vai ser igual, isso é fantástico, ela fica no tempo, você tocou, você tocou uma música, você tocou de novo, é outra música, não vai ser a mesma, ela só é concebida, quando, gera o som, a partitura não é música, a partitura não é música, ela tem todas as informações, ali e tal, pode ter todas as informações, a sua interpretação, mas é só a música, quando ela toca, então, cada vez que toca, vai ter uma, uma interferência, uma inspiração, uma relação, que faz com que essa música, seja, outra música, então, isso faz vocês pensar, ó, né, é, tem, o prazer, de fazer aquelas coisas, que vocês estão acostumados a fazer, mas tem o prazer, de fazer de novo, e sempre haverá o que agregar, haverá o que, o que acrescentar, inclusive, não só pra você, mas pra poder estimular os músicos, ao iniciar um grupo musical, ou um novo trabalho, né, dedique um tempo pra planejá-lo, com seus pais, para definir, como será todo o investimento de tempo, para entender, como será a rotina dos ensaios, em que momento do dia, você vai ensaiar, isso é importante, quantos encontros por semana, surgiram passar de 90 minutos, gente, geralmente eu quebro, e faço ensaio de naipe, é, porque, você vê, se você ficar muito tempo, três horas com a banda, você cansa a banda, quando você vê, da terceira hora, já não tá funcionando, nem as coisas que já, já estavam funcionando, porque existe um cansaço mental, a música, é uma entrega, muito grande do músico, de todo mundo que tá ali, gera uma energia no ambiente pesada, que é boa, mas que cansa, então, quer dizer, perde o reflexo, perde, e aí, em vez de você desenvolver, você vai estar, igual eu acabei de falar, muita informação, desinforma, muito ensaio, desensaia, é a quantidade, não queima não, é melhor quebrar em partes, não é tudo, quando você vai fazer um negócio, uma tarefa difícil, o que você faz? Você divide em pequena parte, pequena tarefa, que aí você consegue, chegar no todo ali, chegar a fazer tudo, se você sai fazendo tudo, de uma vez, num dia só, você vai gerar muito problema, você vai ter muito problema, então, essa questão da gestão, é muito importante, quando será feita a revisão, do repertório, ver essa questão toda, o ensaio geral de obra nova, mais o ensaio da performance de obra, que você já tem preparada, os estudos individuais, comenta com o músico, pode ser o senhor lá do baixo, 45 anos, é uma forma diferente de comentar, mas é, o senhor está tocando, o senhor toca baixo, em que momento na sua casa, você tem condição lá, deixa você estudar, qual o momento, e já conversa, ah, tá, beleza, dá esse estímulo, né, pro senhor, pra mostrar que faz parte, do todo também, porque, o mais novo também, você tem que chegar e falar assim, não, você tem que estudar, tirar aí, pelo menos, uma hora, por dia, pra focar nisso aqui, nessa relação, da sua partitura, então, você vai fazer uma autogestão, com o seu músico, você vai ensinar a ele, fazer autogestão, você tem um material de escola, pra estudar, você tem um horário de escola, pra estudar, você tem o seu horário, educação física, você tem o horário, pra passar com a sua família, você tem os horários, e, vamos ver aqui, em que horário que você vai pôr o estudo da banda, quantas vezes por semana, sabe, isso passa uma responsabilidade, onde a gente chega naquela questão, do eu, empresa, da entrega, onde a pessoa, é responsável, pelos seus, pelos seus fazeres, quando você vê, você faz em seis meses, em seis meses, depois, a própria pessoa, tá fazendo sozinha, e quando você vê, o nível dela, tá, vai desenvolvendo, aí você, pode inserir um repertório, mais interessante, no grupo, em função do desenvolvimento coletivo, então, quer dizer, de novo, o todo, é som das partes, só que as partes, né, elas, acabam, tendo essa independência, e isso é muito legal, isso está, pra qualquer banda, gente, está, pra qualquer nível, qualquer nível de banda, é, é possível, organizar, nesse sentido, né, para um, outra questão, que eu falei de empreendedorismo, interempreendedorismo, no caso, é, você montar grupos, dentro da banda, você tem um grupo, o pessoal ali, que é mais, né, de saxofone, por exemplo, você arruma um quarteto, de saxofones, ou então, você tem, é, até grupos que, é, que tem uma junção, de instrumentos diferentes, estimular esse trabalho, ó, tem um quarteto de clarineta aqui, vocês querem tocar, ó, tem, aqui, tem um trio de trompete aqui, não, quanta coisa que tem pra trompete, né, duo, trio, quarteto, então, existe até os grupos de trompetes, que já são, categoria aí, de música de câmara, no caso, na universidade, a gente chama de música de câmara, né, e música amerística, é o estudo da música de câmara, já existe, o repertório desenvolvido pra isso, e aí, vai que tem um camarada que escreve, e escrever pra um grupo menor, é muito mais difícil do que escrever pra banda, só que ela não sabe que é mais difícil, quando vem, e tá escrevendo pra querer ler, quando você tá escrevendo pra querer ler, a auto se desenvolveu, rapidamente, você já tem um arranjador dentro da sua banda, porque é um pulo, é um pulo, eu já convivi com pessoas que tiveram essa habilidade, né, então, essa questão da gestão, do estudo individual, a autogestão, define, né, compartilhe com esses, com seus pares, ou seja, com seus músicos, o momento que ocorre o estudeiro, só bate um papo, ah, que hora que você tá ensaiando, que hora que você tá fazendo isso, quando você vê, você vai ver o grupo, se auto organizando, pra fazer um ensaio de naipe, então, você tá quebrando, em menor parte, toda uma questão maior, você entendeu? Ah, você vai ver um dobrado, tem tantas passagens, vamos passar o trio aqui, aí vai lá, os low breaths, a parte, o eufônio, o bombardinho que vocês chamam, né, mais os trombones, mais a tuba, tira só esse, e passa, só ele, separa, ah, não sei o que tem, em vez de dar, dá um ensaio de 90 minutos, e dispensa todo mundo, hoje vou ficar com tal, mas não faz isso na hora, não, joga uma agenda, ó, quinta-feira que vem, eu vou ficar só com o pessoal, mas não é, deixa isso bem claro, pro grupo, que não é porque eles não estão tocando, que você tá ensaio, não, porque é muito perigoso essa questão, então deixa bem claro, ó, nós vamos fazer diferente, nós vamos pulir, nós vamos pulir, vai ficar legal o trabalho, então, semana que vem, gente, ó, o ensaio nosso, que é de 19 às 21, vai ser de 19 às 20, o que é que vai acontecer, vocês vão ter que chegar no horário, porque vai acabar as 20, já começa, e seria uma questão de organização, porque, que nós vamos ficar, só com o pessoal, da metaleira pesada, só os graves, que nós vamos passar, e aí você leva organizado, os trechos, então, tudo isso contribui, essa quebra, contribui pro desenvolvimento, de qualquer grupo, e isso, não tem que ser feito, em banda sinfônica, em banda concertante, pode ser feito em qualquer grupo, quando você vê, o nível alto se desenvolve, o grupo alto se desenvolve, as pessoas, tecnicamente, se desenvolvem também, não fazer mais do que, o programado também, é importante, contribui isso para, a não procrastinação, no outro dia, ou seja, você ensaiou 3 horas, no outro dia, você vai ter a metade da banda lá, não, a gente ensai 3 horas a semana, você chega lá, tem a metade da banda, quem tu zé assim, não, hoje rendeu, hoje nós vamos, 3 horas de ensaio, aí quando você chega, ah, porque eu não, eu fiquei, porque eu fui jogar videogame, então você tira o estímulo, ainda mais hoje em dia, na minha época não tinha isso, hoje na internet, você dá um clique, tem um joguinho, os jovens estão, sabe, eles vão, eles são absorvidos por várias atrações diferentes, que não tinha antigamente, você entendeu, antes era futebol, fulano de tal, futebol não vem no ensaio hoje, era isso, hoje em dia tem várias coisas nesse sentido, aí se você faz um ensaio, a vontade de quero mais, você segura a galera, tipo assim, fez uma hora de ensaio, até você regenta, sabe que tem mais, você sabe que precisava de mais, mas você segura, segura aquela questão, e terminou o ensaio, uma hora de ensaio terminou, não, terminou, beleza, maravilha, beleza, ah, mas só isso, maravilha, dá vontade de querer mais, não, mas nós estamos aqui de volta, entendeu, aí você dá um estilo, porque a pessoa vai querer voltar ali, vai querer estar ali no outro dia, você fala, ah, maestro, está ensaio em uma hora, só a abeixa, não, é porque eu vou ensaiar o outro grupo de metal, que dia que é o nosso ensaio de clarineta então, que dia que é o nosso, aí fica aquele clima, porque as pessoas, se você leva as coisas sem uma organização, sem uma pressuasão, pressuasão, é diferente de persuasão, persuasão, você ouve, vem aqui, você contou a história, porque a pessoa está lá, não, pressuasão, você prepara o ambiente, deixa, deixa aquilo ali tudo, num clima legal de quero mais, aí a pessoa vai querer mais, né, passa um solo, passa não sei o que que tem, passa, inclusive se você não conseguisse passar a obra, então passa os trechos, se acha interessante, amanhã o ensaio é diferente, eu não vou passar trecho não, amanhã nós vamos chegar e tocar a obra inteira, então, crie esses atratativos, para não cair num, entre aspas, no ensaio monótono, tipo assim, monótono é fazer a mesma coisa todo dia, em termos de repetição, 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 não, tem que agregar, e satirar o pessoal da zona de conforto, agregar uma, é, um jeito diferente, mesmo que não tenha, você não queira colocar uma informação diferente, você coloca um jeito diferente, da dinâmica de ensaio, isso contribui muito, e faz parte da gestão sim, está na questão da autogestão, né, para evitar essa infoxicação também, muita informação musical, é, complica, você tem que ir devagar, tem que colocar coisas pontuais também, ou seja, é fundamental selecionar, e filtrar quais serão as obras a serem estudadas, se tem trecho, se é a obra inteira, quais os detalhes você vai levar, vai preparado, não usa a palavra pronto, você vai, você vai pronto, é igualzinho com o músculo, aí pega o afinador, eu estou afinado, eu sei se vir aqui, eu estou afinado, o mestre de banda está ferrado, porque ele está afinado, os outros não estão afinados, então, qual que é o instrumento do mestre de banda, qual que é o instrumento do maestro, coloca aí no chat, qual que é o instrumento do maestro, tem gente que toca trompete, eu toco trompete, não sei o que tem, mas qual que é o verdadeiro instrumento do maestro, eu sei que tem muita gente que sabe aí, quem tiver curiosidade, coloca aí no chat, qual que é, eu vou dar um tempo e vou responder, me lembre de voltar nisso aí, que vocês vão entender o que eu estou dizendo, aí nessa questão, você tem um afinador, o cara maravilhoso, ele não tem que ir pronto, ele tem que ir preparado, porque ele tem que ajeitar a afinação de um grupo, quando você junta sete clarinetas, seis clarinetas para tocar, você não tem uma clarineta, você tem um instrumento diferente, que é um naipe de clarineta, um naipe de clarineta, é diferente de uma clarineta, quando tem uma clarineta solando, você tem uma clarineta, quando você tem um naipe, você tem um outro instrumento, quando você tem um naipe de clarineta, tocando com um naipe de trompetes, a mesma melodia, a mesma voz, você tem um outro instrumento, que não tem nenhum nome, que é a junção do timbre, de clarineta com trompetes, que dá outro instrumento, essas sensações, essa sacada, você marca tudo na partitura, você marca na partitura, que você vai começar a entrar no mundo sinfônico, com os próprios dobrados, que são maravilhosos, e tem muita coisa boa ali nesse sentido, a ser estudado, então, você começa a pensar, você caminha para a fase de geologia, você começa a ver uma frase, onde um grupo, pode trabalhar até a questão da respiração, com alunos, onde é melhor inserir a respiração, isso muda o contexto, da inflexão, do ar, dentro do instrumento, da velocidade do ar, quando você toca no ambiente aberto, quando você toca no vento fechado, você muda essa questão toda, deixa a banda toda dentro de uma concepção, que começa a pensar nessa questão da música, com a importância de uma qualidade, onde ela comunica, em plano principal, então é isso, o instrumento do maestro, é a própria banda, então ele tem que cuidar do instrumento dele, o músculo vai, leva o seu trombone, o maestro tem que cuidar da sua banda, como que você está cuidando do seu instrumento? O seu instrumento é a banda, então essa questão da gestão é muito importante, eu sei que a gente depara com muitas questões circunstanciais, número de integrantes no ensaio, tudo mais, então isso são propostas para poder deixar a coisa em sentido, mas também é uma proposta para poder fazer com que a coisa fique, que tenha alternativa, de diversificar o interesse, o envolvimento de todos, inclusive para contribuir com questões musicais que vocês vão descobrir, tem que ter alternativa, então tem que ter alternativa para atender todo mundo que está ali, mas às vezes você tem que mudar a sua gestão, na hora, não, hoje o número de grupo que a gente tem aqui, a gente não vai passar a música por passar, não compensa, nós vamos trabalhar uma sessão, vamos separar aqui, se estiver no ambiente da banda, dois lugares, manda um músico tomar conta de um grupo passando lá, aí você altera, você vai lá no grupo e esse músico vem para cá, passa uma responsabilidade, aí você está criando a relação de braço direito, que todo mundo aí tem, que é um sub-mestre de banda, essa palavra eu inventei agora também, mas é o adjunto, mas tipo assim, um braço direito que quando você passa mal, o cara vai reger a banda no essencial que é necessário, todo mundo tem isso, e aí você começa a ensinar também, passar para ele, uma questão de gestão, e uma questão também até de condução, do grupo e tudo mais, a gente, nós não somos insubstituíveis, é bom pensar nisso, a gente não pode ter isso em mente, lógico, muitos de vocês são fantásticos e únicos, são únicos sim, mas não é insubstituível, a gente tem que pôr isso na cabeça, e que bom que seja assim, porque a gente sempre vai ter as pessoas para nos respaldar da continuidade do trabalho, isso correto? Beleza? Às vezes você tem que fazer um trabalho em outro lugar, e você tem um braço direito forte, então, comece já a fazer essa parceria, a utilizar isso para as diversas situações que às vezes você se depara, ah, então vou dispensar hoje, não vai ter ensaio, não, vê a situação, analisa a situação, cria essas questões, leva isso já dentro da sua gestão, alternativas, para você fazer com que essa banda tenha, se virar nos 30 de forma organizada, e que às vezes até te traz um benefício maior do que um ensaio geral, às vezes você é surpreendido com isso. É isso, o desafio é imenso mesmo, nesse trabalho das universidades, eu acho que tem muitos regentes que são egressos, outros buscam estudar com pessoas que já passaram por esse processo também, então, é muito trabalho a ser feito, as pesquisas também, para quebrar barreiras, dado ao conservadorismo que existe ainda dentro de uma instituição, aquela tradição que precisa ser olhada, o destino dos egressos aí na instituição, está sendo para as bandas, e sabemos que está sendo, tem muita gente realizando que trabalha fantástico, é o que está fazendo, é o que está salvando as bandas, porque salvem as bandas, mas tem gente que já está salvando aí, está salvando, tem trabalho que está salvando, e é há anos, está salvando, graças a Deus, tem muitas questões assertivas aí, pessoas inquietas, que não param, pessoas humildes, que não fica acomodada, e está fazendo as coisas acontecerem, eu fico muito feliz com isso, é isso, Michel? Ricardo Rosenthal, apareceu, que bom, salve, saudações, obrigado pessoal, isso, é que ele respondeu todas as perguntas, não, nossa senhora, longe de mim isso, na verdade, eu sou um fazedor de perguntas, eu só coloco, interrogação na cabeça, ele deixou a gente, foi muito claro, foi muito claro, deixou todo mundo com mais perguntas, trazer essas bandas, os presidentes de bandas, de repente trazer três, três bandas diferentes, assim, para poder, discorrer sobre um tema, cada uma vai colocar um ponto, o que faz diferente, e vocês, com a experiência que vocês têm, o Michel, o Joani, tudo mais, fazer, aproveitar e coletar informações, que é um aprendizado incrível, incrível, inverter o triângulo, em vez, né, da gente, estar falando, a gente ouvir, porque, eu, eu reporto, ao meu passado, de mestre de banda, que está presente na minha vida, para ouvir muitas questões, é o que eu falei, o ideal para mim, de um maestro de banda, de banda na universidade, banda sinfônica, ele tem que ter, eu tenho uma palavra para isso, tá, é o hard skills, que é a questão técnica, e o soft skills, o soft skills, a questão é interpessoal, onde a gente aprende, com uma banda de música, sendo mestre de banda, você lidar com gerações diferentes, você lidar com um político, você lidar com uma secretaria, você lidar com um empresário, você lidar com a sociedade, você lidar com uma questão, numa igreja evangélica, ou católica, você lidar com sistemas, essa coisa, para um orquestro, não tem essa necessidade, a questão da, quer dizer, tem essa necessidade também, é preciso, só que eles não, eles não têm esse aprendizado, e aí, o aprendizado é de, é essencial, ou seja, você, na marra, aprende a lidar com a situação dessa, para você fazer a banda sobreviver, então é, hard skills é questão técnica, você aprender a reger, vocês estão fazendo curso, vocês estão fazendo, aprimorando isso, para vocês melhorarem, nas suas questões técnicas, né, agora, o soft skills, é a questão do interpessoal, é a questão da relação, com os músicos, é a questão da gestão também, então, é, a banda de música, você viu, ela traz, para a gente, essas questões, então, é, esses presidentes, é, esses mestres de banda, seja ele, tradicional, ou moderno, que a gente falou, é, para mim, é, são pessoas, que são, é um aprendizado, para mim, ouvir as histórias, dessas pessoas, e como que eles fazem, é, para lidar com as situações, diversas, é uma coisa que, você, tem, entre aspas, no ambiente profissional, pronto, você tem que abaixar a mão, o músico tem que tocar, ah, não tocou não, infelizmente, assim que acontece, eles vão e trocam, o músico, hum, né, eu acho até, mexer com uma área humana, eu acho que até desumano isso também, né, não é por aí, a gente, já conhece muitos casos, aí, de maestros, que são, é, dessa linha dura, tal, e essa questão, não, não condiz com o líder, maestro Marcelo, então, falar aqui, ó, do, o Valdemir Aparecido, que está lá no YouTube, respondeu a sua pergunta lá, que é, o instrumento do, do maestro, é o grupo, a banda, que maravilha, que maravilha, pedindo para todo mundo incentivar aí, para que os integrantes das suas bandas assistam às lives, exato, é, ah, tem o negócio do Alvo lá, né, é, pois é, a live está ali no Alvo, é, fora do Alvo, lá tem muita gente, inclusive perguntou aqui, se a gente já pensou em fazer um catálogo das bandas em atividades, a gente já tem esse catálogo, já temos o formulário aqui do Movimento Salve as Bandas, olha só que legal, constantemente, colocando lá para que todo mundo preencha, e aos poucos nós vamos preenchendo as informações, vão disseminar isso aí, vão disseminar isso aí, isso, eu conheço muita gente, por exemplo, não sei se ela está aí ainda, a maestrina, está aí, a Camila, foi, já foi, Camila Batista está aqui, é uma maestrina, sim, um trabalho fantástico, que ela faz, ótimo, ela representa uma banda inteira, também, a Viviane estava aqui, que maravilha, as mulheres estão, tem sensibilidades, que a gente tem que aprender muito com elas também, e tem hard skills, ou seja, tem potencial, fantástico assim, também, para desenvolver esse trabalho, e lá no movimento sobre essas dores, aí a gente já fez aí um, nós já temos no movimento, escrito no que a gente chama de resumão lá, uma proposta do movimento, para poder, escrevendo, e para poder solucionar essas dores aí das bandas, entendeu? Ah, sim. A gente vive constantemente publicando lá também, para a gente poder estar melhorando esse texto, estar melhorando esse documento, então esse é um exercício que a gente tem feito já no movimento, e aproveitar aqui, para poder falar sobre uma outra coisa, que já é o curso técnico de regência, para os mestres de banda, que em parceria com o Conservatório Estadual de Varginha. Oh, maravilha, eu vi o maestro que estava aqui, o maestro da live. E o maestro da live do Maestro Rocival aí. Parabéns, Sivaldo, que fantástico. Isso, então é uma coisa que está andando aí, e a gente vai, vamos montar um documento aí, para a gente jogar lá no movimento, para a gente sentir essa demanda aí, de como é que vai ser, vai ser online, porque a gente tem conversado, aí vai ser todo online, então dá para todo mundo estar participando. Muito bom. aqui com as nossas conversas, e depois você está intimada, a participar do grupo lá, com o maestro Marcelo. Ah, sim, e vou levar mais pessoas, e vou levar mais pessoas, conheço muitos amigos aí de Minas, que tem que estar no movimento, né? Ótimo, então você está intimado, daqui a pouco eu te adiciono lá, e já começa a ditadura. Maravilha. Maravilha. A maestrina Camila, que já respondeu aqui no chat, que está aqui sim, de olho, atenta a tudo, o Pacífico Júnior, que está lá no... Pô, ele é o do Palácio, né? É nosso amigo aí. Maestro Marcelo, muito obrigado pela oportunidade do conhecimento sendo dissipado aqui para nós. Ô, que isso aí. Compartilhado, né? Isso faz com que enriqueça o movimento, e a gente possa crescer juntos a cada dia mais. Agradecer aos presentes, e aqueles que também vão assistir, posteriormente esse vídeo fica disponível. Ah, tem isso também. Que nós possamos a cada dia estarmos aqui juntos, compartilhando conhecimento, e... Fortalecendo a causa. Estamos crescendo, né, Marcelo? Nossa, cara. Para que as coisas possam continuar. Eu acho que o Minas, ele tem a ganhar com o movimento a cada dia que nós estamos aqui, e somando e aprendendo juntos. Isso vai ser bom para as nossas bandas. Muitos ainda não retornaram, inclusive eu, mas quando nós voltarmos, isso vai estar muito bom para nós aplicarmos lá, nas nossas bandas, nas nossas escolas, aquilo que nós estamos aprendendo aqui. Muito obrigado a todos, e uma boa noite. Eu agradeço pessoalmente a você também, viu, Joane, pela oportunidade, foi você pelo convite, tá? Eu fico muito feliz, acompanho o seu trabalho há muitos anos, sei da realização do seu trabalho, e eu, com relação a esse movimento aqui, eu tenho dentro de mim que vai vir alguma coisa muito boa nesse sentido aí. alguma coisa muito forte, porque é um movimento que está crescendo, intensidade também, vai ser visto de alguma forma, eu acho que daqui vai sair também propostas que vão, já essa questão do Conservatório de Varginha já é excelente, já é um negócio assim, fantástico, né? Então, obrigado a todos, né? E parabéns aí, mais uma vez, e conte com a gente, a gente tem, está sempre à disposição para poder contribuir, não só com a participação aqui, mas eu tenho participado também, quando vocês trazem os convidados aí, eu sempre estou participando aí também, tá bom? Abraço! Ô, Michel! Ô, Michel! Obrigado, Michel, cara! Michel, você foi sensacional!